Vamos falar agora de um acidente que aconteceu na madrugada de hoje. Você vai ver as imagens aí, né? A gente acabou de receber essas imagens aqui do pessoal do Corpo de Bombeiros. E as imagens é essas daí que estão aí, você está vendo aí. Trata-se aí de um grave acidente, né? Aí atendido aí pelo Corpo de Bombeiros, né? A sétima companhia aí do Corpo de Bombeiros aqui do Cariri Paraibano. Um caminhão carregado de frutas tombou na estrada de Serra Branca, no quilômetro 73. A ambulância de resgate aí, a AR-36, né? Ela foi a primeira a chegar ao local e prestou atendimento aí aos dois ocupantes que foram aí retirados das ferragens. Um deles estava em estado grave e outras aí sem ferimentos. A vítima foi resgatada aí pela guarnição do AR-36, comandada aí pelo capitão Germano, até o Hospital Geral de Serra Branca. A guarnição do ABT-16 chegou ao local juntamente com uma equipe da Polícia Militar. Foi feito aí o isolamento da área, né? Cortando aí a bateria do veículo até ser descartado aí o vazamento do tanque de combustível. Foi solicitado também o apoio da PRF, que controlou a via nos dois sentidos da estrada. A guarnição da Sétima e Companhia do Bombeiro Militar, né? Trabalharam aí intensamente para desobstruir a via. Esse segundo aí fizeram também, em seguida fizeram a lavagem da pista. Então feito o registro desse acidente aí com esse caminhão, sendo vitimado aí duas pessoas, uma delas em estado grave e a outra estava aí sem ferimentos. Isso não ficou aí sem ferimentos e aí a outra teve seu estado clínico grave. O Corpo de Bombeiros retirou as vítimas das ferragens e fez aí a ocorrência desse acidente. A gente agradece ao Capitão Germano pela parceria de sempre, nos informou aí sobre esse acidente, nos fornecendo imagens aí do local e também toda a companhia do Corpo de Bombeiros. E a gente começa a ter a seguinte noção, né gente? Como é importante uma equipe, né? Isso, um corpo, né? Ter aí a presença do Corpo de Bombeiros tão próximo da gente, né? Daqui da região do Cariri. Imagina antigamente como eram essas ocorrências, né? Isso antes do Corpo de Bombeiros estar presente aqui na nossa região do Cariri. E a demora que isso levaria para chegar. Tudo isso foi um esforço aí em conjunto. Inclusive, o prefeito Eden Duarte, né? Se esforçou muito, fez um esforço muito grande para trazer essa guarnição aqui do Corpo de Bombeiros aqui para a cidade de Suméia. Esse batalhão aí do Corpo de Bombeiros Militar. Essa sétima companhia do Corpo de Bombeiros aqui para o Cariri Paraibano. E isso, de certa forma, ajudou demais, enriqueceu a nossa região e, de certa forma, agilizou o atendimento, principalmente vítimas de acidentes aqui na nossa redondeza. Isso que precisava, obviamente, de uma assistência diferenciada. Parabéns ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Parabéns também aos envolvidos que trouxeram aí, fizeram de tudo para trazer essa companhia para cá, para o nosso Cariri Paraibano. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.